Oi gente, tudo bem? Mais uma vez estou aqui para gravar um vídeo para vocês de curiosidades da Suíça e eu estou de óculos porque eu tenho que ler aqui as perguntas que eu vou responder para vocês, tá? Então, são fatos que tem aqui, que acontece aqui na Suíça e que em outros países não acontecem, não tem, ao menos eu penso, pelo menos no Brasil, muita coisa que tem aqui não tem no Brasil, não acontece, de jeito nenhum, na maioria dos casos. Então, uma das coisas interessantes aqui na Suíça é que se você vai no supermercado e precisa de um carrinho de compras, aqui você tem que botar uma moedinha de dois francos ou de um francos para poder usufruir do carrinho, né? Mas aí depois, no final, quando você termina as compras, você vai lá, encaixa o carrinho de volta e você tem de volta a sua moedinha. É uma das coisas que tem aqui e que eu nunca vi isso no Brasil. Um outro fato também que tem aqui é a limpeza, a cidade é muito limpa, né? Então, a prefeitura daqui, né? Zela muito pela limpeza da cidade, o que eu acho isso uma coisa excelente, né? Muito bom isso. E pra todos aqueles que tem animais, né? Como eu, que tem um cachorro, né? Um budoga inglese, tem a cada 50 metros, mais ou menos, tem um local onde tem saquinhos, né? Pra quem não tá com seu saquinho pra pegar o cocô do cachorro, né? Aí tem a cada 50 metros um posto pra pegar saquinhos. Então, você não pode deixar o cocô do cachorro na rua, senão você paga uma multa, né? E até porque tem esse serviço, né? De saquinho que você vai lá, pega, não paga nada, né? E pega o cocô, não deixa ali o cocô, entende? Diferente do Brasil, que você vê o pessoal que sai com o cachorro e deixa o cocô aonde passa. Ninguém pega e a cidade fica mais suja ainda, né? Mas, por conta disso, desse serviço que a cidade fornece, de saquinhos, também não é que é tão grátis, de graça assim, porque pagamos uma taxa anualmente, que é um imposto do cachorro. Então, justamente pra essas coisas, né? Que podemos usufruir quando somos pela cidade, passear, que é saquinhos e outras coisas a mais. Então, pagamos uma taxa, que não é tanto, mas aqui o cachorro também paga a taxa, não só a gente, que é o imposto, né? Até o cachorro não se livra, coitado, tem que pagar. Outra coisa interessante também, que eu vi aqui, e que eu acho muito interessante, que quando eu fui no banheiro público aqui, já fui algumas vezes, não é a primeira vez que eu fui, eu fiquei muito impressionada, porque eu nunca tinha visto esse sistema em nenhum lugar. Quando você vai no banheiro, que você faz a sua necessidade, aí tem um sistema, quando você dá descarga no banheiro, tem um sistema que a água, que sai uma água e lava ali, onde a gente senta. Ali onde a gente senta, a proteção, ela se gira, sai girando, e a água vai lavando. Então, tá sempre limpinho. Não é como em muitos banheiros, que a gente vai e tá sujo, e toda aquela coisa, né? É horrível, não. É sempre limpo, é incrível, é muito bom esse sistema, adorei. É uma das curiosidades que tem aqui na Suíça. Outra coisa também, ônibus aqui, você não tem um cobrador quando você entra pra pagar a passagem. Não, não tem. É tipo um caixa eletrônico, em todas as paradas de ônibus, que você vai lá, faz o seu bilhetinho, paga, né? E ele te dá um papelzinho, que você entra com ele no ônibus. Às vezes, não sempre tem um controle. De repente, entra uma pessoa dentro do ônibus e faz um controle pra saber se você tá com o bilhetinho ou não. Mas não é sempre, depende. Normalmente, ninguém controla, normalmente. Na maioria das vezes. Mas pode acontecer, então é sempre bom ter o bilhetinho, né? Ser honesto, ir ali e comprar o bilhetinho, né? Pra não ter problema, porque se entra uma pessoa e controla e você não tem, aí você tem que pagar uma multa de 100 francos. Que não é pouco, né? É muito. Então, é melhor pagar o bilhetinho de 12 francos do que pagar 100 francos, né? Muito melhor. Muito melhor. É isso. Outra coisa interessante aqui também é que se você quiser usufruir de televisão, internet, essas coisas, você tem que pagar. Não é de graça. Você paga, mas em compensação você tem vários canais. Tem canais francês, italiano, português, espanhol, brasileiro também, né? A Globo, Rede Record. Mas é tudo pago, não é de graça. De graça. Não é tanto. Mas se paga, diferente do Brasil, que não paga nada, né? Só a internet. E que não funciona. Aqui, ao menos, a internet é muito boa, funciona bem. Pelo menos isso. A escola também. As escolas são de muita qualidade e não paga. A criança estuda até ficar de maior, sem preocupação de os pais terem que pagar a escola. Em compensação, a faculdade, sim, tem que pagar. Mas, também se for pra faculdade. Se não for pra faculdade, estudou, aprendeu e não pagou nada, né? E o bom é que aqui você estuda e aprenda o francês, o inglês, o italiano e o alemão, que são as quatro línguas obrigatórias. Obrigadas. Obrigadas. Não. Não sei mais como falar em português. Que quando você termina de estudar aqui, você, no mínimo, sabe falar quatro idiomas. Diferente do Brasil, que mal aprende o português, né? E se quiser aprender outro idioma, tem que pagar um cursinho que custa uma fortuna. Horrível isso. Mas, é assim, é uma das coisas que tem aqui, que é interessante. Então, e outra coisa também aqui, é que é muito importante que você pague o plano de saúde. Porque aqui é pago. Não é gratuito. Não tem um serviço gratuito como no Brasil. Você tem que pagar o plano de saúde, né? E não é que custa pouco, custa muito, mas em compensação, se você precisar um dia ir num hospital fazer um tratamento ou por uma emergência, você tem um atendimento excelente e de qualidade. Eu já precisei algumas vezes e não me decepcionei. E fiquei muito contente com o atendimento. Ao menos comigo, deu tudo muito bem. Foi uma maravilha. Outra coisa também aqui, é que os barzinhos da cidade, né? No geral, eles fecham a uma da manhã. Não pode ficar aberto mais tempo do que isso, como no Brasil, que fica até três, quatro. Não fica aberto. Fecham uma da manhã, pra manter a tranquilidade da cidade. E pra evitar a violência, assim, as pessoas bebem menos. É uma das coisas que tem aqui que eu... Isso eu não concordo muito, né? Porque de vez em quando é bom se divertir um pouco. Mas tem discoteca, as discotecas sim, ficam abertos até cinco da manhã. E tem um casino também, pra quem gosta de jogar, né? Eu de vez em quando vou, jogo um pouco, me divirto, assim, me distrai um pouco. Muito bom. Mas os barzinhos em si, uma hora, fechou tudo, não tem nada. Tem que ir ou pra casa ou discoteca. Não tem muita opção, ó. Infelizmente, aqui é assim. É uma das coisas que eu sinto muito falta do Brasil. Porque no Brasil é tudo aberto, todo tempo. Então, o que não falta é divertimento, né? E uma coisa que eu também fiquei muito impressionada aqui, que eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum. E que eu acho muito interessante, que deveria ver. Eu penso que deveriam fazer também no Brasil. Não sei por que no Brasil não tem esse sistema. Que é uma vez por ano, aqui na Suíça, sempre na mesma data, no mesmo mês, na mesma data. Tem um alarme, que é um alarme contra... Como é que se diz? Bomba atômica. Então, eles fazem um treinamento, né? Naquele dia, naquele mês, sempre. Toca um som, um alarme altíssimo que se escuta em todo o país da Suíça, né? Que é feito em todo o país da Suíça, em toda a cidade. Esse alarme. E... Que é um aviso para as pessoas se prepararem em caso de um ataque com a bomba atômica, né? Porque aí todo mundo tem que correr para ir no local onde o exército vai dizer que tem que se alojar, entende? Mais ou menos assim. Não compreendo muito bem, não. Só que aí são treinamentos. Se um disso acontecer, realmente tem uns bunkers. Os postos que vai toda a população e se protege ali. Aí tem água, tem comida, tem tudo. E no Brasil não tem nada disso, né? Se de repente tiver um ataque terrorista no Brasil, ninguém sabe. Só sabe quando aconteceu. Ou um ataque de bomba atômica, quando vê, já foi, acabou, morreu todo mundo, né? Porque não tem um alarme, não tem uma preparação como aqui. Aqui ele se preparou muito em relação a isso. E eu acho isso extraordinário. E eu gostei muito disso. Desse sistema daqui de proteção à população, né? Bom, gente, essas eram as coisas que eu queria falar para vocês. Que eu achei diferente aqui no país. Uma das curiosidades daqui, né? E eu quis passar para vocês. Se vocês tiverem outras curiosidades e quiserem me perguntar, deixem um comento aqui embaixo no meu canal, que eu vou respondendo a todas as perguntas. Eu vou fazendo vídeos e respondendo todas as perguntas. De repente, tem alguma curiosidade que vocês têm e eu não atinei para isso, para falar aqui ainda. Aí vocês vão lá, escrevem e eu respondo depois, tá bom? E é isso. E até a próxima. Beijo a todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.